É Day Up! Então eu vou gravar como todo mundo pediu a ida para o consulado brasileiro e o melhor restaurante de frutos do mar. Eu não tinha ido ainda. Vamos deixar o carro e vamos de metrô. Música Porque Vancouver é horrível para estacionar, deixamos o carrinho aqui e vamos pegar o SkyTrain. A gente deixa na estação, vai de SkyTrain que é muito mais sossegado, muito mais rápido, vamos pegar engarrafamento. Não tem problema estacionar, caríssimo, igual a São Paulo, então pelo menos tem opção. Vamos no consulado brasileiro, uma maravilha ver o nível dos indicados daqui do Canadá. Quem é que trabalha são os primos de Bolsonaro já. E depois no Holy Crab, que é o restaurante de frutos do mar. Todos que eu fui até agora é uma porcaria. Então esse eu seguia desde o Brasil e as fotos são maravilhosas. Tentar comer uma lagosta decente e um camarãozinho para matar a saudade. Vamos lá. O povo não aparece porque quando eu casei era igual a Dedefone. Agora ela está mais linda do Dedefone. Então se aparecer vai ser muito apaixonado, manda no comentário no teu país não. Olha o SkyTrain, vamos lá de novo fazer aquele que a gente não pegar agora. Muito legal. Então, meu consulado brasileiro. Acabamos para o Brasil, aqui é solo brasileiro. Uma decepção. Não é uma casa, o povo ficou decepcionado. É um cartório. Tipo um cartório, o consulado brasileiro. Não tem um mapa do Brasil. Não tem um mapa do Brasil. Não tem um mapa do Brasil. Não tem uma decepção. Tomara que a comida não saia decepcionais que vem aqui. No campo do Brasil, você lembra? Lembra. Ah, fica naquele prédio consulado. A gente pensava que era uma casa com a bandeira para ir na frente. Mas é disso. No prédio aqui, bem no centro de Vancouver, é fácil de vir. Mostra ela aqui que a gente tirou foto para ela. A gente tirou foto aqui com a minha sogra, eu vou estar pensando que estou gravando para a sogra. Estou gravando para o canal. Agora vamos dar uma caminhadinha de 500 metros para o restaurante The Honey Crab. onde não nos decepcionaremos. Chegamos finalmente, andamos acho que uns 700 metros para chegar no conhecido The Holy Crab como o melhor restaurante de frutos do mar de Vancouver eleito esse ano na revista da Fli, vamos ver. Olha o outono que lindo, mas na frente já está tudo vermelhinho, minha sogra que gosta. Todas as suas vermelhinhas. Então vamos entrar no The Holy Crab, vou filmar o cardápio para a gente ver. Pegar um... Ah, vamos ver. Vamos lá. First time, 1 ano esperando. Três anos? Ja, eu estava acompanhando você do Instagram desde último ano que eu fui ao Brasil. Oh, você é do Brasil? Já! Coincente... O que você está aqui pela primeira vez? Você está aqui, deixa eu te ver aqui. Se quiser você vai estar aqui. Oh não, não pleite para o que eu não quero. É bom, por favor. Todo mais um abraço. Aqui é o nosso menu, e o senhor vai estar com você, que é um bom dia. Obrigado. Então, estamos escolhendo o seu nome? Luísa. Luísa! A brasileira chama-se mais uma brasileira. E Luísa está recomendando os pratos. Eu vou de Lobster Grill com a sopa mais cremosa. Ah, tchau. Ok. E Luísa, que é o grelhado de lagusta com esse e açúcar. E Bubu não sabe. Bubu não sabe. Bubu não sabe. Daqui a meia hora eu volto para ver o que é que eu escolhi. Então, que é um lindo restaurante. Para que o sabor seja bom. Muito legal. E o tamanho. A Luísa está filmando para o Instagram, justamente aquele pratinho de camarões. Quando a gente entrou criou a Manapurada. A gente pediu o calamari. De entrada. Que é Lula. Usa mais de Lula. Tem. Eu pensei no Roll, que sai muito no Instagram também. Usa lagusta, de camarão e de caranguejo. Mas eu vou no garantido que é um sanduíche grelhado de queijo com lagusta e açúcar. E Bubu ainda vai escolher. E Bubu ainda vai escolher. Buna quer. Você pegou qual lobster grill? Quer. E o creme de frutos do mar. A sopa. Então, Bubu pediu o queijo esse banho. Melhor é isso. Calamari. Então, de Lula a Bubu em Tente. Chegou a Calamari. Ah, não é o anel. É diferente aqui. Não. Ao invés de anel, são as pernas. Então, vamos ver. Tem anel também. Tem anel também. Mas o bagulho é uma perna. Vamos ver o molinho. Tem limão também. Vê se esse molho é mais fácil. Hummm. Não, não é mais fácil. Tem alho. Maravilhoso também. Já vi que vamos gostar. Maravilhoso. A Lulinha já valeu a pena. Então, assim ó. As... As pernas vêm em cima e os anéis embaixo. E o molho é fantástico também. A gente põe no Capitãs Ball. Não foi tão bom aqui. Até agora, tá bacana. Ai, meu Deus. É bom demais. Tô no grelhado de lagosta. O queijo. Entupido de queijo. Ainda não provei a sopa. Provei a sopa. É um creme de frutos do mar. Não sou a banana. Normal. Hummm. Hummm. Realmente todo diferente. A gente tinha ido no Capitãs Ball. Que é outro famoso daqui. E achou uma porcaria todo o tempero. O Joe's Forte também. Uma porcaria também. Mas esse é espetacular. Olha o tamanho dos fish e chips. Hummm. 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 Que tal? Parte aí. No meio. Uma vez. Que tal? Olha o que tal. Olha a crocância disso, meu povo! Oh, meu Deus do meu. Que tal? Gostoso? Saboroso? Não sabe aí que tá. Eu já sei. Espetáculo. Deixa eu anotar aí, Vocô. Não estou nem filmando, tá? Os pedaços de lagostas são maravilhosos. O pinteiro, com queijo, fantástico. E a sopinha, fantástico, cara. Vocô aprovou também. Chega, chega! Vamos comer. Valeu a pena, então. Quem vem pra cá, Holy Crab. Finalmente um fruto mais legal. Até a próxima, meu pô. Tamos tudo. Ainda sobeu aqui o cúio forçado. O caldinho é como se fosse um caldo de lambreta. É perfeito. Eu não aguento tanta batata. Mas comeu peixinho quase todo. O caldinho. Ainda vou levar. Nem na Bahia nunca comi um caldinho de somar tão bom. O caldinho com a batata bem grossinho, um camarão, uma lambreta. Ah, é maravilhoso. Maravilhoso, gente. Nota 10% da hora. Fantástico. Recomendo. Finalmente achamos um bom. E tá adorando, sabe? No caso dos clubes, é bonzinho também. Maravilhoso demais. Até a próxima. Olha o autobol, peraí. Estão tirando fome de autobol. Vou tirar fome também. E o pessoal foi muito mais barato ainda do que o outro, ó. Foi 40 dólares tudo. A gente vai comprar da bebida com a gorjeta que a gente dá 15% aqui para 1%. Vale muito, 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 muito. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.